Olá, tudo bem? Gostaria de indicar alguns lançamentos que tivemos recentemente dentro do Administradores Premium. Foram lançados três novos programas dentro da plataforma que vão ajudar a sua carreira e os seus negócios a se desenvolverem ainda mais. Um deles é o Tudo Sobre Marketing. E o próprio nome já indica o que é abordado. É um programa com dicas e análises valiosas sobre como aplicar o marketing de forma eficiente para pequenas, médias empresas e startups, apresentado por Alessandro Basile, sócio da GMKT. A outra novidade é o Personal Branding, uma série específica com dicas para melhorar o seu marketing pessoal e a sua própria marca. O programa é conduzido por uma das principais estrategistas brasileiras no assunto, Daniela Vick. E o terceiro é o Startup Land, uma série documental e especial gravada nos Estados Unidos que conta a história autêntica de cinco CEOs tornando suas ideias em grandes negócios. A série é uma bússola que ajudará fundadores no caminho tortuoso do empreendedorismo. Com isso, o Administradores Premium passa a ter 12 programas diferentes para você se sentir ainda mais preparado para encarar os desafios. Se você já é assinante do Administradores Premium, basta entrar no seu perfil e se deliciar nesse conteúdo que trará ainda mais aprendizado. Caso você ainda não faça parte do Premium, estar assistindo a esse vídeo para se tornar é muito simples. Por apenas R$ 24,99 por mês, menos de R$ 1,00 por dia, você já usufrui de todo esse conteúdo. Acesse agora www.administradores.com.br e fortaleça o seu conhecimento. Um abraço e nos vemos aqui no Administradores.